Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal! E aí dessa reação, não esqueça, né, antes de começar o vídeo, de deixar um super like aqui nesse vídeo, de inscrever-se no canal do Cedrics, clicar no sininho da notificação e se for possível, compartilhar em todas as suas redes sociais. Espero que vocês gostem bastante, nós já sabemos da grande qualidade que tem o Alip Batá e vai ser sensacional essa reação. Então, vamos para o vídeo! Então, estão todos preparados aí para começarmos essa reação com Alip Batá, fazendo o cover da música do Bon Jovi, Thank You For Love Me. E antes de começarmos o vídeo, terima kasih maniak! Obrigado aí a todos os nossos amigos aí da Indonésia, os Alipers, né, por estarem sempre aqui no canal do Cedrics, se inscrevendo e deixando aquele super like nos vídeos. Thank you so much, guys! Love you! Então, vamos lá curtir essa reação aí do Alip Batá e Fingerstyle, Thank You For Love Me, do Bon Jovi. Em 3, 2, 1... Reagindo! Olha a qualidade do som desse violão! É espetacular! É espetacular! É impressionante aí a qualidade que o Alip consegue tirar do violão dele, com essa captação desse microfone ali, desse pequeno microfone. Então, é incrível! Guau! Nossa, que melodia linda! Incrível! Música Música E a gente pode destacar Também sempre O Alip tocando com essa Serenidade dele, com essa tranquilidade É assim É muito bom de ver Essa serenidade no Alip Quando ele está tocando, transmite Uma paz e transmite Uma confiança tremenda É incrível Vamos voltar aqui pra reação, galera Tá show! Ó, espetacular Nossa! Ó, espetacular Ó, espetacular Ó, espetacular Boa noite. Incrível. Vamos ressaltar, né? Mais uma vez, eu sempre falo, como tem talentos incríveis na Indonésia. Nesse tempo que eu estou fazendo reações, né? A Indonésia se mostrou um país cheio de estrelas, cheio de pessoas incríveis. Assim, parabéns a Indonésia por ter tantos talentos incríveis, né? Cantores, músicos, bandas de rock pesado, fingerstyle. Nossa, se for enumerar aqui, sensacional. E se vocês tiverem aí mais desses artistas muito geniais aí para indicar, indiquem nos comentários, pessoal. Beleza? E aí está a prova. Alipatá é incrível. Sem palavras. É um artista sensacional. Sensacional. É um artista sensacional. É um artista sensacional. É um artista sensacional. É um artista sensacional. Cara, que técnica maravilhosa Ele faz ali Na atarracha do violão ali Desafinando um pouco a corda Nossa, é sensacional Sensacional, Alep Sensacional Você é um gênio Olha isso Incrível Alipata mais uma vez Esse grande músico aí Da Indonésia Ele é um fenômeno É sempre um prazer Fazer a reação de Alipata Pessoal, espero que vocês tenham Curtido aí esta reação Não esqueça aí de se inscrever No canal do Cedrics E deixar um super like nesse vídeo Trima kasih boniak Tchau 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 Tchau